Andei só pela noite Vem o reggae pros cachorros da rua Bruna? Andei só pela noite Andei um peço daquele velho samba pra lua Vem também Vem amanhã Coitinha, coitinha aqui, mãe Ei Massa luava em Salvador Já fui em dois O rio, velho Deixa eu botar o rio Vai, velho Tá doido Vai, vai Não pare não, vamos só mais um Ao contrário dos que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta E a Que se trocou, que se perdeu Na nossa firma, não cola Essa conversa é preto Você é preto, pobre é preto, sujo Tu aprendeu na escola Mas a minha consciência é a ler Um dia você tem que aprender Ser raiz É ter no prato o que comer Não é inséria pra turista É gringo Aperta um pra te ajudar na consciência Arrasta a pare Ser cantor de reggae É imitar o Bob Marley Isso é parecer ser você de verdade Vem pra caô pra construir trairagem Nós desse mundo suje a ingenuidade Terá de uns e outros Sinceridade Ao contrário dos que torciam pela vitória do fracasso Estamos de volta Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas Estamos de volta Essa conversa é preto Que se trocou, se perdeu Na nossa firma, não cola Essa conversa é preto, sujo É preto, pobre é preto, sujo Tu aprendeu na escola Mas a minha consciência é a ler E se um dia você tem que aprender Ser raiz é ter no prato o que comer Não é miséria pra turista gringo ver Aperta um pra te ajudar na consciência Que rata pare Ser cantor de reggae é imitar o Bob Marley O Bea pare se sentou que você é de verdade Sem que entrar calor pra construir trairagem Nesse mundo suje a ingenuidade Será de uns e outros Sinceridade Não mata aqui, na boa Mas tá bom Bea, para e se mata Pronto Bea, para Goodbye Yeah